A CIDADE NO BRASIL 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 Você é pra viver com o teu carinho, eu sou louco Vem raiz, o teu amor é o que me faz feliz Vem raiz, o teu amor é o que me faz feliz É assim que vai ser, todo iluminado, um amor feroz, cheio de pena A vida de nós, não dá pra conter, é assim que vai ser O que me dá pra ser, todo o que a gente vai construir Nada vai faltar pra vencer, nem o mar em mim A felicidade não vai fugir, vamos nos permitir Se é pra viver com o teu carinho, eu sou louco Vem raiz, o teu amor é o que me faz feliz Vem raiz, o teu amor é o que me faz feliz Se é pra viver com o teu carinho, eu sou louco O teu carinho, eu sou louco Vem raiz, o teu amor é o que me faz feliz Vem raiz, o teu carinho, eu sou louco Vem raiz, o teu carinho, eu sou louco Vem raiz, o teu carinho, eu sou louco